Olá, está começando o programa É Justo, um programa realizado pelo curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto com apoio da TV UNAERP. A proposta do programa é levar informações sobre os direitos e deveres dos cidadãos, é aproximar o direito da comunidade. Meu nome é Leisa Morelli Prison, sou professora do curso de Direito da UNAERP e hoje vou apresentar o programa com a Letícia sobre o coletivo, um coletivo que existe na faculdade, o coletivo Direito a Delas. A Letícia é aluna do curso de Direito, ela é estagiária do Escritório de Assistência Judiciária aqui da UNAERP e membra do coletivo Direito Delas. Letícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Letícia, explica pra gente um pouquinho o que é o coletivo Direito Delas, como ele funciona aqui na universidade. O coletivo é um grupo de alunas, a gente se autodenomina um grupo feminista da UNAERP, que foi fundado em 2021 por duas alunas do curso, que é a Isabela Bretas e a Ana Clara Garcia. O grupo foi fundado em 2021 porque as duas tiveram o pensamento de criar um grupo que ainda não existia na universidade, um grupo de alunas para alunos. Era uma coisa que só tinha de professores para alunos, uma coisa mais institucional e as meninas tiveram essa ideia e acabou fundando o coletivo no primeiro ano delas na universidade. Elas fazem o curso de Direito, né? E assim o coletivo foi crescendo pelo curso de Direito e pela universidade. E por enquanto o coletivo fez três anos de existência e agora a gente participa mais ativamente de outros cursos além do Direito. Quais são os objetivos do coletivo? Por que que o coletivo existe? Quais são esses temas que o coletivo pode trabalhar, trabalha dentro da universidade? Então, o coletivo, igual eu tinha falado anteriormente, é autodenominado um grupo feminista da UNAERP. Só que a gente não fala só sobre assuntos relacionados a gênero, né? A gente fala todas as pautas sociais sociais que a gente consegue abordar. Então, o objetivo do coletivo é pegar essas pautas sociais e trazer não só para os alunos da UNAERP, mas também para a comunidade em geral. Até por isso que a gente está criando um contato maior com os projetos de extensão da universidade para conseguir sair um pouco da bolha da faculdade. Então, basicamente, é esse o objetivo, o coletivo é disseminar conhecimento de pautas sociais, de lutas, de movimentos atuais que são extremamente importantes para a sociedade. E qual que é a importância de nós termos um coletivo que vai tratar dessas pautas, coletivo Direito Delas, que vai tratar dessas pautas? Qual que é a importância dele existir dentro de uma universidade particular? Então, como aluna, eu falo que a importância do coletivo, um grupo que lida com questões sociais dentro da UNAERP, que é uma faculdade particular, é que, às vezes, esses assuntos não são tão bem falados ou desenvolvidos. Em alguns cursos, às vezes, eles passam um pouco mais batidos, os outros cursos, eles são mais aprofundados, mas, às vezes, não são todos os temas que acabam sendo abordados na universidade, até porque o foco é outro de uma universidade. Então, acho que a importância é isso, fornecer esse acesso, não só para os alunos também, mas para professores, para funcionários, enfim, todo tipo de pessoa que tem acesso à nossa universidade, porque não é uma coisa que é muito falada, sabe? Mas nesse sentido mesmo. Entendi. E quais são as formas de se movimentar o coletivo dentro da universidade? Por meio de palestras, de rodas de conversa, como é que vocês se movimentam dentro da universidade? Então, o coletivo faz diversos projetos aqui na faculdade, a gente já fez diversas rodas de conversa, palestras, a gente faz parcerias com alguns cursos para promover alguns eventos, por exemplo, no curso de Direito, a gente tem a parceria na Semana Jurídica, na Semana Forense, que são eventos grandes. No curso de Relações Internacionais, a gente já participou de uma aula de debate sobre o movimento feminista, teve um cineclube, e também alguns professores convidam a gente para auxiliar em algumas aulas, igual violência doméstica, né? Então, e além das arrecadações que a gente faz, né? Projetos sociais de doação. Isso, eu ia perguntar também sobre isso. Existem projetos que vocês fazem vinculando a faculdade e a sociedade, vinculando os alunos da universidade mais a sociedade lá fora? Sim, a gente já fez algumas arrecadações. A mais famosa, dizendo assim, que teve mais impacto na arrecadação foi de absorventes. A gente arrecadou mais de 15 mil unidades de absorventes. 15 mil unidades de absorventes. Sim, todos os alunos se movimentaram para doar, foi bem legal, foi bem interessante. E a gente pegou toda essa doação e encaminhou para um grupo que já existe, que chama Sobre Nós, é um grupo que tem no Brasil todo, e elas distribuem para as comunidades que elas já têm contato. Então, a gente repassou essa doação para elas e elas fizeram a distribuição de kits e tudo mais. Isso aqui em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, isso. Além desse projeto de doação, a gente fez um que chama, que fez parte junto com o projeto de extensão NERP legal nas comunidades, com curso de direito, e a gente apresentou a nossa cartilha de violência contra a mulher, que a gente fez junto com o nosso comitê de redação. A gente foi ali numa praça na região central de Ribeirão e saiu distribuindo panfletos mesmo e falando o que era o coletivo, falando o que era a cartilha, mas o foco foi na cartilha mesmo. E, ao mesmo tempo, o curso de direito estava fazendo atendimento jurídico ao público. A gente tinha pessoas também da área da saúde. Enfim, então a gente teve esse contato ano passado com a população em si da cidade. Como é que vocês fizeram essa cartilha, que está, inclusive, disponível no arroba de vocês, do coletivo Direito Delas, que depois a gente vai colocar na tela para as pessoas acompanharem. Mas como é que nasceu essa cartilha? Então, a cartilha foi uma ideia do coletivo todo, assim, em geral, e a gente tem uma divisão no coletivo por comitês. A gente deixou o comitê de redação, que é o comitê responsável por elaborar textos, para escrever a cartilha. Mas teve o apoio de todo o coletivo, teve revisão, teve opinião, crítica de todas as meninas. E a gente escolheu o tema de violência contra a mulher por ser... A gente acha que, às vezes, é um tema muito batido, muito falado, mas, na verdade, não é. Tem muita mulher que não sabe os canais de ajuda ou o que é violência, quais são os tipos que tem. E a gente achou que seria importante disseminar esse tipo de conteúdo. A gente pediu revisão, né, para alguns professores do curso, por questão jurídica. A gente pediu opinião também para a questão de gramática, né? A gente fez tudo muito bem elaborado. A Unerp imprimiu para a gente... Essa cartilha é incrível. Essa cartilha é ótima. E a Unerp também imprimiu os folhetinhos com QR Code, que foi, por enquanto, o método que a gente conseguiu para espalhar. A gente tem que pensar em outras ideias também, mas, por enquanto, foi o que foi o melhor projeto no momento. E a gente até está pretendendo atualizar essa cartilha, né? A gente recebeu opiniões, sugestões de outros tipos de ajuda. Ajudas em lugares de psicologia, de assistência social, que a gente não tinha colocado. Então, tem todas essas informações, quais são as violências, onde procurar ajuda, como denunciar. Enfim, foi esse material. Tá. Letícia, me conta como é que funciona a estrutura do coletivo. Como é que vocês estão formatados para que tudo isso possa acontecer, né? Toda essa diagramação, o conteúdo que vocês colocam no arroba de vocês. Então, o coletivo atualmente é formado por 12 meninas, todas as alunas da Unerp. E a gente tem uma divisão de comitês. A gente tem a redação, o marketing e a prática. A redação é quem lida com os textos e os posts no Instagram, que a gente tem posts toda semana extremamente informativos e educativos também. A gente tem um comitê de marketing, que é o comitê que lida com a questão de organização de palestras, de rodas. É a comunicação aqui com a Unerp. E o comitê de prática, que é aquele comitê que tem mais a ligação para fora da Unerp, mas a parte social. Por exemplo, as doações. E a gente faz reunião toda semana. A gente pega as ideias de todo mundo, a gente avalia, a gente vê se dá para ser aplicado a tal projeto. E a gente tenta conversar com os coordenadores, professores, enfim, dos cursos, para ver se tem um apoio, se dá para fazer, datas. Enfim, a gente se organiza nesse jeito. Nesse sentido. Só mulheres participam do coletivo ou é possível que homens também possam participar do coletivo? Tá. Então, para ser uma integrante do coletivo, a gente, por enquanto, só aceita mulheres mesmo. Por uma questão de conforto para discutir os temas. Foi uma ideia lá de 2021 e a gente ainda não alterou isso. É uma ideia a ser pensada, óbvio, mas por enquanto é assim. Mas a gente tem a opção de ser membro flutuante. O que significa membro flutuante? Então, membro flutuante é quando você recebe uma prévia do que o coletivo está organizando naquela semana, naquele mês. Enfim, a gente manda por e-mail toda segunda-feira um textinho, assim, super elaboradinho, com o nosso logo, tudo. E a gente proporciona para os membros flutuantes uma maior possibilidade de opinar, criticar, fazer parcerias. A gente dá essa liberdade maior, como se fosse um membro indireto. Entendi. A questão de reunião, assim, elaboração mais ativa dos projetos é só para as integrantes. Aí os membros flutuantes podem ser qualquer pessoa. Eles podem sugerir temas, podem sugerir temas. Mas, claro, a gente pode até fazer, por exemplo, posts em parcerias ou uma palestra em parceria. A gente tem toda essa liberdade. Toda essa liberdade. E o coletivo tem alguns projetos para 2024, aqui dentro da universidade, fora da universidade? O que vocês estão planejando? Então, a gente está planejando alguns projetos diferentes do que a gente fez ano passado. A gente está pensando em atualizar a nossa cartilha, com esses novos lugares que a gente recebeu indicação. A gente quer fazer novas rodas de conversa com temas que não foram abordados no ano passado. A gente está pensando também na organização de podcasts, de mais participações na TV ou na ERP. Possíveis parcerias com os cursos. Integração com os projetos de extensão, que agora, pelo menos no curso de Direito, que eu sei falar melhor porque eu estou no curso. Tem vários projetos novos. A gente está vendo se a gente não consegue fazer parceria com alguns também, que já existem. Mas, nesse sentido mesmo. Podcasts seriam interessantíssimos. Outras entrevistas seriam interessantes. Já participei de rodas de conversa com vocês. Então, assim, fora esse... Só para situar as pessoas, porque o nome é coletivo, o direito delas, né? Mas, quais temas... Me dê uns dois exemplos de temas que vocês tratam para além das questões de gênero. Então, a gente não só fala de igualdade de gênero em homens e mulheres. A gente fala também de questões de sexualidade, de gênero, de raça, de classe. Todas as questões sociais mesmo, porque a gente segue uma vertente do feminismo que não fica preso só à questão de ser mulher e problemas relacionados à mulher. A gente expande esse conceito porque seria um conceito de igualdade para todos. Certo. Além de você ser homem, mulher, enfim, a gente expande para essas outras questões sociais. Então, por exemplo, a gente já fez rodas sobre juventude LGBTQIA na faculdade. A gente já fez rodas sobre capacitismo, inclusão de pessoas... de PCDs, né? A gente já fez rodas de mães no mercado de trabalho. Então, é assunto bem abrangente mesmo de movimentos sociais. São várias questões sociais. Mas eu recomendo que as pessoas entrem no arroba coletivo Direito Delas e verifiquem lá todas as opções de temas que elas têm para serem discutidos. Depois vocês vão deixar o arroba. A gente vai deixar o arroba aqui para vocês no vídeo. E eu gostaria de ir encerrando, Letícia, a nossa participação aqui. Eu gostaria muito de agradecer em nome de toda a equipe a sua participação aqui. E você que está em casa, se tiver alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de temas, pode escrever para a gente no e-mail que vai aparecer aí na tela. Muito obrigada e até mais! Tchau! 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 Tchau.